É 18 de fevereiro de 2020, eu sou Henrique Taquari. Estou aqui mostrando mais uma vez a situação que enfrentamos aqui no Taquari. É a situação aqui, aqui é na ponte, que divide até 30 para 31 e um chacareiro. E agora nos próximos meses vai entregar aproximadamente umas mil casinhas. Isto mesmo, hoje aqui está reunido aqui hoje uns 50 moradores protestando, revoltado, com o descaso do poder público municipal, prefeitura, vereadores. Cadê os vereadores? Cadê a prefeita de Palmas? Cadê os gestores? Cadê a gestão? Cadê o compromisso com o povo? Daqui a nove meses é a eleição municipal para prefeito, vereadores. E eu pergunto, com que cara vocês vão vir aqui pedir voto dessa população? Cadê o compromisso de vocês que já fizeram na eleição passada? Que toda vez é assim, se eleito for, eu vou cuidar do povo, vou fazer isso, vou fazer muito mais. E nada faz quando são eleitos. Estamos cansados de promessa. O que queremos aqui é a solução para este problema. Porque o problema já existe. A ponte está logo ali. Na entrada do Taquari, aqui logo, na entrada da ponte, para vir aqui para o Corgo. Isto aqui é o Corgo que divide o Taquari com o chacareiro. O que precisamos da ponte é aqui, para beneficiar os moradores da chacra, do Taquari, do setor industrial. O que precisamos dela é aqui. Ela lá, em terra seca, não precisamos dela não, ela não serve para nós lá. E sem dizer que ela é feita, foi feita.